O seminário Pensando a Metrópole Contemporânea aconteceu no dia 13 de outubro no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicam. O objetivo principal do evento foi estimular uma discussão sobre as principais características do processo de expansão e transformação socioespacial de nossas metrópoles. O objetivo desse evento é discutir a metrópole contemporânea, porque a gente sabe que as regiões metropolitanas do passado ganharam novas dimensões com os processos de globalização, com os processos de reestruturação produtiva. Então em termos espaciais nós estamos vendo, e não só espaciais, em termos sociais, políticos, de organizações sociais, a gente está vendo várias modificações no dia a dia e na vida das nossas metrópoles. Então a ideia desse seminário é agregar alguns especialistas da área, inclusive um professor convidado da Universidade do Chile, justamente para pensar um pouco o que nós temos de novo nessa nova metrópole e que consequências essas novidades têm sobre a vida das pessoas. As cidades actuales estão se transformando em uma maneira muito radical e muito profunda, porque vivemos um tempo de muitas inseguridades. Por uma parte, estão as inseguridades que têm que ver com as crises econômicas, financeiras da economia internacional. As crises consistem em que não há oportunidades de inversão para o capital que há disponível. Por outra parte, a população vive inseguridades e incertidumbres que têm que ver com a baixa qualidade dos empreis. E essas duas forças tão importantes, as forças do capital e as forças do trabalho, encontram em as cidades oportunidades, no meio ambiente de incertidumbre. E então as cidades estão, hoje em dia, sendo, de alguma maneira, revalorizadas e também pressionadas por esses interesses. A gente está voltando às cidades porque aí estão as oportunidades e o capital também se está dirigindo às cidades porque os negócios imobiliários estão adquirindo cada vez mais importância dentro das economias. Por isso que as cidades estão se transformando e estão adquirindo essa nova importância. Hoje, discutir as regiões metropolitanas no contexto nacional, mas também no contexto internacional, é algo bastante importante porque uma boa parte da população do Brasil e também do mundo está se concentrando nesses grandes aglomerados urbanos, que é algo inédito na história da humanidade. E nesses grandes aglomerados urbanos, populacionais, metropolitanos, você tem uma concentração de problemas urbanos, pobreza, desigualdade sócio-espacial, precariedade nas condições de vida, degradação ambiental, perda de recursos e ecossistemas naturais. Então, é importante a gente colocar em pauta isso porque se a gente conseguir trabalhar devidamente soluções para essas grandes metrópoles, certamente a gente vai estar colocando as condições de vida de uma boa parte da população brasileira num patamar acima. E no ano que vem vai acontecer a terceira conferência de assentamentos humanos da ONU em Quito, no Equador, e o tema é justamente moradia e desenvolvimento sustentável. E é justamente nas grandes metrópoles em que as condições de moradia e o desenvolvimento sustentável está comprometido. Então, um evento como esse aqui na universidade é bastante relevante, mesmo porque a universidade tem o papel de trabalhar as agendas e as pautas mais avançadas na conjuntura nacional, estabelecer uma perspectiva crítica e apontar rumos com base em conhecimentos, teorias, instrumentos novos. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver esse tipo de debate de uma maneira ampla, regular e ir construindo documentos, análises, reflexões e propostas e, se possível, poder subsidiar a conferência Habitat III da ONU no ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho